Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves, vou mostrar pra vocês rapidinho o serviço que a gente acabou de fazer, que foi a cópia da chave de uma Porsche Cayman. O cliente precisava fazer uma chave reserva, trouxe aqui pra gente, a gente já codificou tudo bonitinho. Agora as duas chaves estão ligando o carro, essa é uma chave, o miolo desse carro é do outro lado, o miolo de Porsche é o oposto do normal, a gente coloca aqui, já recolheu as travas, deixa eu pisar o freio na embreagem aqui, olha lá, deu partido, olha que bonitão. Beleza, vamos ver se a outra tá ligando. Ligamos com essa, vamos ligar com essa daqui, já recolhi uma trava, e deu partida. E é isso aí pessoal, precisa fazer a chave de um Porsche? Porsche Cayenne, Porsche Macan, Porsche Cayman, é só procurar a Boutique da Chaves, tanto essa daqui, quanto a Chaves Lot, aquela mais moderna, que parece um carrinho, é só vir na Boutique da Chaves. Valeu pessoal, obrigado.